Fala gurizada, tudo certo galera? Estamos de volta com mais um episódio aqui de Red Dead Redemption. Eu fiquei aí galera, duas semanas sem gravar o logo. Eita mano, a gurizada não tá atirando aqui. E bom, vamos retomando aqui, cara. Duas semaninhas depois. Ahn... Cara, tinha outra missão pra fazer aqui, né? Não, por enquanto só tem uma mesmo. É, beleza, vamos lá cara, vamos ver qual é a moral aqui dessa missão. Lobos, cachorros e filhos, velho, essa é boa. Eu não sou. Você está. O seu corpo está tendo e está fazendo o riso jumpa. Você está pegando, cara. Aqui, deixa eu te mostrar. Eu não preciso que você me mostre, cara. Eu acho que não. Se você me mostre, você vai só... Você vai mais de volta ou algo assim. É melhor eu ensinaria a mim. Eu não vou para nada. O que você diz, cara. Não se torna assim. Desculpe. Beleza, galera. O cachorro voando ali, cara. Agora ele pousou. O grisome é revoltado. Adolescentes. O cachorro vai logo secar eles fora. Follow Ruffles. Eita. Você vai nos derrubar ambos na terra. Vamos, cara. Eu posso atirar? Você sabe disso. Por que você tem que me tratar como um filho? É o que os pais fazem. Eu estou só tentando olhar para você. Você não pode decidir ser um pai quando você te atirar. O que é o resto do tempo? Vamos lá, Jack. Isso não é exatamente verdade. Um minuto você diz para mim ser um homem, e depois você diz para mim que eu sou um pai. Vai levar um tempo para as coisas voltas ao normal. Normal? Foi sempre normal? Eu não sei. Mas vai melhorar, filho. Eu prometo. Eu me desculpe, pai. Você não precisa ser. Eu não quero ser moody. Eu estou feliz que você está em casa. Eu realmente estou. Eu estou feliz que você está em casa. Eu estou feliz que você está em casa. Eu me desculpe, se eu fosse para mim, eu nunca iria para algum lugar. Eles não conseguem fazer você, né? É complicado, mas parece que eles não conseguem. Sim, eu sei. Eu não entendi. Algumas coisas que você começar, tem que ser terminado. Vamos lá. O que era o seu pai? Eu não sabia realmente ele. Ele morreu quando eu era apenas um garoto. Olha! Ele está em casa. Ele está em uma coisa. Seguindo-me! Por que você conhecia essas ferramentas? Pau, é o pai realmente seu pai? Não. At least eu sinceramente não. Ele provavelmente é um pai de pessoas. Por que você chama ele o pai? Eita, mano. Só um carro muito barulhento aqui, galera. Atrapalhando aqui a minha gravação, cara. Caras, enfim, cara, essa... É legal escutar os dois conversando. Os caras vão encontrar os lobos ali. Vão dando dicas de... Outros aspectos da história, dizendo que o velho é aquele que mora na fazenda lá do mar. São, na verdade, não aparentes deles em nada. São, tipo, um agregado. Já era. E aí? Para onde vamos? Tem mais lá. Cara, essa missãozinha é bem... Bem nada a ver, cara. Vamos lá. Tinha que estar nesses bichos, cara. Vamos subir aqui. Cadê, cara? Ah, mano. Sério, cara, tá lá embaixo, galera. Olha só. Ah, fiaf, fiaf. Pula. Isso aí. Acho que eu matei meu cavalo, cara. Eu matei, galera. Olha só. Que desgraça, cara. Eu matei meu cavalo. Não dá nada. Beleza. Eu só fiquei sem cavalo, cara. Tá bom trabalho, Jack. Eu pensei que precisávamos os cães. Ah, fiaf, mano. Tenho que correr de volta pra casa, cara. Vendo. Deixa que eu tenho que voltar. Ah, caramba, velho. Assim, ó. Pior, galera, que agora que eu perdi o cavalo, eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir. É, eu tô indo na direção certa, cara. Eu vou buscar um ponto aleatório aqui, galera. E vamos pra lá. Lá vem, galera, ó. Ganhei um cavalinho novo. Que bizarro, cara. Que bizarro. E agora sim, galera. Deixa eu desmarcar aqui no mapa. Cara, olha só, cara. Tinha marcado bem no lugar certo. Você ouviu? Sim, senhor. Eu ouviu. Eita, mano, quase matei outro cavalo, cara. Olha só, caramba. E beleza, chegamos. E beleza, chegamos. E beleza, chegamos. Beleza, galera, mais uma historinha pai e filho aqui do Marston com o... Com o gurizão. Agora tem duas missões aqui, galera, pra fazer. Eu acho que a gente encerra por aqui, galera, esse episódio. E eu vou fazendo uma missão por... Por vídeo, cara. Acho que fica mais tranquilo também, galera. Então, vou ficando por aqui. Deixa um like aí no vídeo, como sempre. Obrigado pela audiência de todo mundo, galera. A gente se fala, então, no próximo episódio aqui de Red Dead Redemption. E vamos ver qual é a dessa missão. Olha o Fuso ali, cara. Olha só. Que bizarro, cara. Que ele tá... Por que ele tá andando assim? Olha isso, cara. Bizarro. Olha só. Que bizarro, cara. Valeu, então, galera. Fiquei por aqui. Falou. Fiquei por aqui. Fiquei por aqui. Obrigado.